Música Estamos de volta com Jonas Velida Ótica Estilos, vou falar de muitas novidades para vocês. Tem, tem mais novidade. Esse Optifog é um produto novo que está chegando no Brasil. Além desse produto, nós temos um serviço novo que agora pode ser aplicado. Esse serviço a gente chama de iCode, que é na verdade o código do olho mesmo. Para confeccionarmos uma lente, nós levamos em consideração várias medidas que o próprio oftalmologista já nos passa e algumas que são medidas aqui na ótica mesmo. Uma dessas medidas, ela é um centro dentro do olho, um local dentro do nosso olho, onde toda a luz que a gente recebe passa pelo mesmo ponto. Para qualquer direção que a gente olhe, de qualquer lugar que a luz venha, naquele ponto a luz vai passar, sempre. Depois ela dispersa para outros lugares de novo. Esse lugar a gente chama de CRO, o Centro de Rotação Ocular. O que a gente fazia até hoje? Se tinha uma média, um padrão que se acreditava que aproximava-se de todas as pessoas e se usava aquele padrão, aquela média. Mas nós sabemos muito bem que um olho é muito diferente do outro. Tamanho, formato, profundidade, enfim, uma série de fatores. E a partir de agora, essa medida, a posição desse lugar, desse CRO, ela vai conseguir ser medida individualmente. Não vai mais se usar uma média geral. Então, o Visiofice, que é um aparelho que nós temos aqui na empresa, ele consegue fazer uma leitura 3D do seu olho e localizar onde é esse ponto e medir a distância até esse ponto. Então, quando formos confeccionar uma lente para você, nós vamos usar todas as graduações, vamos usar todas as medidas que o médico passou, as alturas, tudo que mede aqui e ainda saber aonde é o principal ponto que a luz tem que passar. Então, com isso, a gente consegue otimizar o funcionamento da lente. A gente consegue fazer com que, para qualquer direção que você for olhar na lente, a lente vai remeter a luz àquele ponto que é o principal ponto que a luz tem que estar. A tecnologia hoje está presente cada vez mais, né Jonas? E acho que a importância da empresa, a preocupação da empresa é sempre manter a frente com a tecnologia, trazendo bons produtos e equipamentos. Hoje na região, poucos lugares oferecem a estrutura hoje que a ótica estilo oferece. É uma preocupação nossa, né? Estar com essa atitude de vanguarda, de estar trazendo produtos novos, está sempre se atualizando, estamos sempre participando de feiras internacionais, de fóruns, para conseguir trazer para o mercado de Etibaia e para toda a região aqui, na verdade, o que existe de melhor no mundo hoje. Então, esses produtos, a gente está falando aqui do lançamento, mas eu ainda não tenho na minha loja, porque não chegou no Brasil ainda, né? Vai chegar daqui a pouquinho. Então, assim, mas já é uma realidade, já tem prazo confirmado para ele estar aqui no Brasil. É um produto novo e a gente já quer alertar as pessoas que são usuárias de óculos disso, porque acreditamos que é um benefício que vai fazer diferença no dia a dia delas, né? Com certeza. E a ótica estilo faz a diferença no nosso dia a dia, trazendo bons produtos, um serviço de qualidade. Jonas, muito obrigado mais uma vez por participar do Cine Cultura. Jonas vai voltar com muitas novidades em 2012. Vamos falar nada, né, Jonas? Sabe, suspense faz bem, né? Tem duas que já estão engatilhadas ali, pronto, coçando de vontade de falar, mas vamos esperar. Ele me segurou, gente. Já falei assim, Jonas, posso falar? Não, calma, coisa por vez. Mas novidades virão, aguarde. Jonas, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado. Obrigado. A Óticas Estilo é excelência em bom atendimento e qualidade. Mais estilo para presentear. Mais tecnologia em lentes e armações. Mais sofisticação para todas as ocasiões. Mais beleza para o dia a dia. Óticas Estilo. Óticas Estilo. Você está assistindo Cine Cultura. Óticas Estilo. Óticas Estilo. Tchau. Tchau.